Eu vou te mostrar nesse vídeo o melhor cartão de crédito com cashback. Depois de procurar muito aqui pela internet, eu consegui achar o melhor cartão de crédito com cashback pra você que não tem nem aprovação de limite e que o dinheiro cai direto na sua conta, sem você precisar aí ficar se enrolando com milha, com um monte de regrinha que dá pra utilizar. Não, é dinheiro na conta toda vez que você usa o cartão de crédito. Eu sou uma pessoa que gosta muito aí de ficar usando o cartão de crédito pra acabar ganhando aí esses programas de milhagem e essas coisas. E depois de um tempo pra cá, me deu realmente um saco ficar aí tendo... Ficar seguindo a regrinha de smiles e de latão em pés, não sei o quê, e transfere pra lá com bônus pra utilizar, nunca tem a passagem que você quer. Aí eu decidi parar aí com essa questão aí dos mundos das milhas e achar um cartão de crédito que me desse cashback. Ou seja, que me desse de fato o dinheiro na conta. Então, por exemplo, tem cartões aí que oferecem um preço de cashback, ou seja, cada 100 reais que você gasta no cartão, vai ganhar um real de volta aí na sua conta. E apesar aí da maioria dos cartões ainda seguirem essa lógica aí de milhas mesmo, eu procurei bastante os cashbacks. Quem ou não, já tem vários aí no mercado que oferecem essa mecânica de cashback. Só que o principal problema que eu tava encontrando é que normalmente eles tingam o cashback aí até que bacana, mas realmente é uma coisa muito específica, por exemplo, um cartão de cashback da Amazon, que só dava cashback pra você utilizar o cartão da Amazon. Se você usasse fora, ou não tinha cashback, ou era um cashback muito pequenininho aí, 0, alguma coisa por cento, muito pouco. E isso meio que é o padrão nesse mercado aí de cartões com cashback. Mas aí eu encontrei um que eu tô satisfeito, que eu tô utilizando hoje, que já faz alguns meses eu tô bem satisfeito, que é o cartão de crédito do RecargaPay. O RecargaPay é um aplicativo, uma dessas carteiras virtuais aí que ficaram bastante populares nos últimos anos, tipo PicPay, Int, Mercado Pago. O RecargaPay foi um desses aplicativos aí que surgiram nesse meio tempo. E ele é afiliado aí ao Banco BTG Pactual, eu fui dar uma procurada, é um banco conhecido, é um banco famoso, então dá uma segurança. Não é que o RecargaPay tem um aplicativo qualquer, é que surgiu pela internet e você não tem ideia se o dinheiro vai dar seguro ou não. Não, é um aplicativo filiado ao Banco BTG Pactual. E esse app, essa carteira, tem várias coisas bacanas, eu vi e me chamo deles aqui, por exemplo, você pode comprar gift card com alguns cashbacks, você pode comprar gift card card de MyFood, do Uber, eu vi e me chamo uso aí pra ganhar um dinheiro também de volta, mas em relação ao cartão de crédito. Eles têm um cartão de crédito com cashback ilimitado, ou seja, pra qualquer tipo de compra, em qualquer tipo de lugar, de 1% e meio. É um valor bem alto sempre pra pensar e muito próximo dos valores que você consegue, aí se você entrar nesse mão das milhas, cashbacks, esse valor que você tem de volta com as milhas, também se tentando aí de 1% e meio a 2%, e esse cartão dá direto na sua conta o cashback aí de 1% e meio. Em termos bem direto, como que se encheu no cashback? É muito simples, se você usar aí 100 reais de cartão, se você tem uma compra, 100 reais, você vai ter 1 real e meio, 1,50 reais de cashback na sua conta. É bem direto, é bem simples, e até agora eu venho utilizando aí, não tive nenhum problema com isso. Segundo ponto bacana, você consegue emitir o cartão direto pelo seu aplicativo, você aperta o botão, quer o cartão, e o cartão já vai sair ali na hora. Não tem nenhum tipo de análise de crédito, análise de limite, por quê? Porque o limite não é um limite tradicional, você não tem um limite do cartão de crédito pré-aprovado, que nem no banco tradicional, você vai e pede o cartão, e o banco te dá um cartão, ah, como que 2 mil reais, ou que 5 mil reais, 500 reais? Não, no RHP, o limite é o que você próprio depositou na carteira do aplicativo. Ou seja, se você aí pegar mil reais e colocar no aplicativo, você automaticamente vai ter mil reais de crédito de saldo para você utilizar. E esse saldo atualiza, inclusive assim, ele é basicamente imediato, demora aí 2, 3 minutos. Então, eu coloquei 500 reais, usei os 500 reais, eu posso colocar mais 200 e utilizar mais 200. Se eu coloquei 500 e só usei 300, eu posso sacar aquele saldo que estava ali sobrando, aqueles 200 reais, e utilizar para outra coisa. Então, é um saldo que você vai atualizando. A cada minuto, cada vez que você faz uma operação, o seu saldo automaticamente atualiza. No mês seguinte, você paga a fatura, e aquele limite que você tinha já depositado volta a ser válido para você utilizar no mês seguinte. É justamente por isso que qualquer um consegue emitir o cartão imediatamente aí usando o aplicativo, porque ele não tem um limite próprio. O limite é quanto você mesmo colocou aí de dinheiro na carteira do E. E o último ponto, eu acho que é muito válido falar que eu gostei bastante disso. Esse dinheiro que você deixa lá para servir de limite, você deixa parado na sua carteira, você não está perdendo a rentabilidade dele, ele não está parado. O RecargaPay, ele tem aí uma política, ele tem uma política de investimentos, ele te paga 106% do CDI por saldo que você deixa parado na sua conta. Que bom, 106%, querendo ou não, é um investimento bem bom. Óbvio, se você pegar e procurar no CDB específico, seu dinheiro vai ficar preso aí em 2, 3, 4, 5 anos, você vai conseguir achar aí uma rentabilidade maior. Mas 106% de CDI para uma liquidez diária que você pode sacar imediatamente a qualquer momento, é muito bom. Inclusive, eu acho que hoje, em agosto de 2024, eu acho que são melhores nesse estilo de caixinha que tem aí, ou no banco tem caixinha no Inter, tem caixinha no Chimapuiquinho no Inter. Todas essas caixinhas similares, eu acho que 106% é o maior. Eu tenho certeza que é maior do que no banco. O do Inter, eu não me lembro, se for, é muito próximo também, óbvio, é muito melhor do que a poupança, e muito melhor do que deixar seu dinheiro ali na conta corrente de um bancão aí tradicional que não rende absolutamente nada. Então, eu acho muito legal essa mecânica de você deixar o dinheiro lá, ele está investindo aí num CDB de liquidez diária, numa caixinha, e automaticamente ele está tanto investido como ele serve aí de limite para o seu cartão. Então aí, se você tem, por exemplo, a sua reserva de emergência, eu acho bastante interessante utilizar o cartão aí do RKHP, você deposita o dinheiro na sua carteira do app, imediatamente ele já vai estar sendo aplicado nesse 76% do CDI todos os dias, e também automaticamente ele te gera esse limite no cartão de crédito deles que você pode utilizar aí mesmo na vez para rodar suas contas e ganhar um percentilmente de cashback. Então, você gastou aí mil reais por mês, você vai ganhar 15 reais direto na conta bancária para você ganhar esse dinheiro. Você gastou 5 mil reais para ganhar 5 vezes 15, você vai ganhar isso até que 5 reais de cashback. Eu acho muito melhor isso do que aí usar esse cartão de milhas. Como disse, eu sou, eu já fui aí milheiro muito tempo, mas um tempo para cá eu quis sair dessa maluquice do meu cartão de milhas e encontrar um cartão mais simples e que funcionasse para mim direto pagando em dinheiro. E eu realmente escolhi o RKHP e gostei bastante. Pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu também cliquei bastante satisfeito aí com o cartão do RKHP porque não é um post publicitário, não estou recebendo absolutamente nada dele, eu realmente a minha opinião aqui como comer economista e como usuário do próprio cartão. Se alguém tiver outro cartão de cashback que você acha que seja melhor, pague mais do que 1,5%, deixa aqui embaixo nos comentários que eu procurei bastante há alguns meses atrás e não encontrei nada melhor do que o cashback do RKHP e eu quis trazer esse vídeo para compartilhar esse conhecimento com o pessoal aqui do canal. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também podem utilizar um cartão com cashback. Se inscreve no canal que isso ajuda bastante a gente e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!